A ideia é que eu vou falar agora sobre, assim, na verdade vocês vão ver que eu vou capturar algumas coisas que eu falei em aulas anteriores e eu quero fechar essa ideia de questão de modelagem em healthcare, tá? Então, eu lembro que eu passei uma atividade pra vocês, em que vocês pegaram vários tipos de fluxograma e vocês tentaram, mais ou menos, refletir sobre eles e analisar as características do que eles estavam fazendo, né? Então, de uma certa maneira, cada uma dessas coisas é uma tentativa, ou uma tentativa não, uma abordagem pra modelar problemas. E a gente viu que há problemas diferentes pra serem modelados, questões diferentes pra serem tratadas. Então, a gente consegue ver a riqueza das coisas que a gente tem na área de saúde pra modelar e pra tratar, tá certo? Então, esse tem sido um problema de engenharia. Tem muita gente que trabalha nesse tipo de questão usando a par abordagem da engenharia. Porque a própria engenharia de software, né? Ela gastou muitos anos pensando nisso, né? Como a gente modela coisas. E na hora que você traz pra área computacional, você pode fazer uma aproximação, né? Você pode pensar como a computação, do ponto de vista de engenharia, pode ajudar as pessoas a fazerem modelagens, tá? Então, a gente também falou sobre o fato de que essa experiência que a gente representa, a gente armazena, é uma generalização, né? A gente vai tentar predizer coisas, ações, as melhores ações, as melhores coisas. Tem a história da causalidade que eu falei, que tem casos simples e tem coisas complexas, que a gente usa estatística, né? Então, a gente falou da complexidade e a gente falou da descoberta de padrões. A ideia é que a gente vai tentar encontrar certos padrões, entender como funciona o mundo e tentar estabelecer melhores práticas, tá? Então, a gente falou sobre aquela ideia da experiência coletiva, que fica na mente das pessoas, né? A ideia é de fazer registros, tá? Inclusive, falamos de machine learning. Só que a gente tem uma outra questão importante a ser tratada. Por mais que a gente registre tudo, por mais que a gente faça uma coletânea, uma combinação de coisas, etc, 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 a gente tem, por exemplo, a gente consegue, antes de eu chegar nessa parte, a gente consegue pegar dados de muitas fontes. Eu cheguei a mostrar pra vocês que existe o ciclo dentro do tratamento do paciente, inclusive o ciclo dentro do hospital e dentro das várias instituições. Então, isso aqui é uma visão de escalas também, não é? De onde a gente, onde se fala Learning Healthcare System. A ideia é, eu posso estabelecer um método computacional, para coletar esses dados, para recolher esses dados e gerar, como ele mostra aqui embaixo, guidelines, material educacional, etc, etc. Mas, na medida que eu consigo fazer isso cada vez mais, então, se coloque na posição de um médico. Tem aquela galera que faz estudos em campo, pesquisa científica, não sei o que, etc, etc, e produz um monte de material, tá certo? Tem aquela outra galera que vai lá, reúne comitê, coleta dados de hospital e começa a fazer. Como eu arrumo esse material para que as pessoas possam consumir isso de forma fácil? Porque eu tenho uma montanha, o cara não vai ficar toda hora lendo milhões de artigos, milhões de coisas. Então, a forma como eu preciso criar guidelines. Só que esses guidelines, eles são um desafio. Porque não é tão fácil você chegar e dizer como as pessoas vão fazer as coisas. Isso aqui é o Learning Healthcare System, que eu já tinha apresentado para vocês. Que é essa ideia de você tentar conectar o ambiente onde você coleta dados e a produção de material educacional e guidelines. Então, o nosso desafio é reutilizar. No fundo, o que a gente quer é pegar o conhecimento adquirido, certo? Pegar tudo que a gente sabe, pegar padrões que a gente descobriu e a gente quer reusar. Tá certo? A gente quer que no momento que eu preciso tomar uma decisão, no momento, eu vou reusar o conhecimento. Tá certo? Bom, por que que eu quero reusar? Bom, às vezes reusar... Aqui eu estou falando... Isso aqui é no contexto de software, tá? Eu estou puxando coisas de software, porque eu vou começar a entrar num foco, que é um foco mais de usar a computação para dar suporte a essa tarefa de reusar. Mas por que que alguém quer reusar? No contexto de software, se fala em aumento de produtividade. E nos contextos que a gente está falando, também a gente pode pensar em aumento de produtividade, se você estiver pensando, por exemplo, na escala de um hospital. Tá certo? Então, numa escala de um hospital, problema de alocação de leitos é um grande problema. Tá certo? Ah, eu devo mandar para o quarto, não sei o quê, quanto tempo fica na UTI, qual é a hora. Então, tem várias decisões que você toma, e vários hospitais relatam, se a gente for ler trabalhos aqui, como eles desenvolveram um processo, modelaram um negócio, que fez o negócio ficar muito mais otimizado. Então, você olha que você está resolvendo um problema numa escala diferente da que você estava. Você estava antes numa escala pequena, lá, pensando só no cara, mas aí você diz, ah, tá bom, eu descobri que é uma dissecção de aorta, precisa fazer uma cirurgia. Ah, mas, os centros e centros estão todos ocupados. Então, tem um outro nível que você também tem que se preocupar. E, quando você reúsa, você pode promover sucessivas melhorias. Por exemplo, se eu consigo pegar o pipeline que eu acho para atendimento de um paciente, eu consigo formatar isso, as pessoas, na medida que vão usando, elas podem ir melhorando o negócio. Ah, não, isso aqui, essa atividade devia vir antes dessa. Isso aqui fica melhorando, ah, sim. Se eu consigo dar uma forma para isso, isso vira... Vocês querem ligar o ar-condicionado? Vou desligar isso aqui, viu, gente? Eu estou vendo gente se tremendo aí. Eu nem vi que estava ligado. Bom, cruel essa, hein? Cruel. Tem gente com um casaco de neve na sala. Então, a gente pode ir melhorando o negócio, certo? A frequência do reuso pode indicar qualidade. Então, às vezes, a gente pode usar métrica de quanto mais eu começo a ver que o negócio é útil e é importante, eu vou reusando aquilo, aquilo pode indicar qualidade, né? Por exemplo, eu posso ter lá todo um processo que eu desenvolvi para diagnosticar meningite. E as pessoas podem... Todo mundo usa aquele negócio, todo mundo acha que aquilo ali é bom e todo mundo dá um like, né? Então, isso é a métrica dos aplicativos no celular, né? Quantas pessoas deram like, né? Você olha lá e diz, ah, isso aqui deve ser muito bom, porque 10 milhões de pessoas baixaram e deram like. Ou, sei lá. Então, deve ser bom. Então, isso é uma métrica quando você reúsa, tá? E uma coisa que todos estão se dando conta, em todas as áreas, é que o reuso pode ser oportunístico ou sistematizado. O que é um reuso oportunístico? Um reuso oportunístico é aquele que, na hora que você resolve pegar alguma coisa, você faz de uma maneira artesanal. Que a gente pode imaginar até quando não existia sistemáticas para aprendizado de alguma coisa na área de saúde, né? Tem um especialista que vai lá e conta e fala o negócio, a experiência dele. Mas, às vezes, ele não sistematizou isso nem nada. Você vai ter que ficar ali do lado dele, aprendendo negócio na hora, né? E isso a gente pode chamar de reuso oportunístico, né? Ou, sei lá. Você tem 157 mil papers falando sobre um assunto lá, como diagnosticar meningite. Na hora que você vê lá o paciente, você vai lá no Scholar Google, dá um search meningites. Isso é um reuso oportunístico, assim. Na hora que der, eu vou lá, vou tentar achar, entendeu? O que é um reuso sistematizado? Reuso sistematizado quer dizer que você se planeja, tá? Você diz assim, cara, não pode ser assim. Tem que ser melhor, né? Eu tenho que formatar esse negócio de um jeito mais eficiente, tá certo? Então, eu tenho que considerar aspectos técnicos. Será, se o cara tá com sintoma, será que eu consigo fazer um sistema que na hora que eu escrevo o sintoma, ele já me traz os negócios mais relevantes? Tem muitas organizações, e eu me lembro que o Sabatini mencionou isso, né? Que estão se organizando agora pra pegar, né? Editoras estão fazendo isso. Pegar os artigos, sistematizar isso aí. Então, se você entrar no Cochrane, que é um deles, né? E entrar aqui, você vai ver. Você escreve lá os sintomas, ou se você entrar no JAMA já. Você escreve lá e ele vai te trazer os artigos relevantes sobre aquela questão ali. Aquele sintoma, às vezes. Então, você tem um acesso mais rápido, mais sistematizado. Tá? Então, você tem que ter estratégia pra reusar. Você tem que usar padrão. Se você não padronizar, não dá. Você tem que criar um banco de coisas padronizado pra você acessar rapidamente. Você tem que documentar e indexar as coisas. O que é indexar? Sei lá. Sintoma. Eu posso indexar meus documentos por sintoma. Na hora que o cara escreveu um sintoma lá, ele já vai trazendo, infiltrando os artigos relevantes daquele sintoma. Então, eu preciso indexar isso. Tá? E eu preciso ter um mecanismo pra adaptar o conteúdo. Eu vou mostrar o que que é. Às vezes eu fiz um guideline que serve pra uma área. Aí tem um outro negócio que é uma variação desse primeiro. Sei lá. Eu tenho um pra meningite bacteriana. Eu quero pra outro tipo de meningite. Eu vou pegar o primeiro e tem que ser fácil eu adaptar pra o segundo. Tá certo? Tem que ter um jeito de eu fazer isso de forma rápida. Aí a gente falou de escalas, né? E quando a gente falou de escalas, a gente viu aqui na nossa atividade que a gente pode trabalhar com diferentes escalas. Tá certo? E tem uma coisa interessante que a gente fala quando a gente tá sistematizando, quando a gente tá modelando, que se estuda na engenharia de software. Que é uma coisa muito interessante. E que eu ainda não vi. Não sei se tem trabalhos disso na área de saúde. Eu não sei. Pode ser que seja uma área interessante pra se pensar. Eu acho que deve ter alguma coisa, mas eu não procurei especificamente. Mas é uma coisa interessante pra se trabalhar. Pra você pensar sobre escalas e por que uma escala é uma coisa importante, imagine que fazer um diagnóstico de uma pessoa, você quer diagnóstico de alguém, e isso é interessante, um diagnóstico, tratamento e tal. Então você tem todo o processo que vai do diagnóstico da pessoa até o tratamento final. Ou a prevenção. Se você estivesse pensando que você está tratando lá em cima, na escala maior, que é políticas públicas, tá certo? Que você é o cara que toma as decisões. Imagine que você quisesse fazer um planejamento de estratégias de saúde pra lidar com as coisas. E isso é como se... Vamos pensar que você quer fazer um planejamento. Você está aqui, em Campinas, e você quer fazer uma viagem às Maldivas. Ilhas Maldivas. Eu peguei logo pesado. Não é legal. Quem é que não queria ir pras Maldivas? Você sabe que ilhas são essas? Fica no outro lado do mundo, tá certo? Basicamente. Aí você quer planejar essa viagem. E existem muitos trabalhos que mostram como a gente, quando lida com, por exemplo, desenvolvimento de software, eu quero fazer um sistema muito grande, eu não sei lidar com as escalas. Tá certo? É como se eu quisesse ir pras Ilhas Maldivas, eu velejando, tá certo? E eu dissesse, bom, tudo bem, eu vou pras Ilhas Maldivas velejando. Vou fazer o seguinte, vou pegar meu barco agora, certo? Vou começar envolvendo. Eu vou pinar no caminho, eu vou pensando. É assim que muita gente desenvolve software, não é verdade? Tipo, ah, e eu vejo. Você vai no outro lado do mundo, meu amigo. Não, tudo bem, sei lá. Mas você vai levar muito tempo no mar. Você tem comida suficiente. Você sabe se você vai... Ah, não, pô, pô, você fica estragando o negócio. Vamos começar a fazer aqui, bora sair aí com o barco, certo? Então é isso que a gente faz em computação. A gente tinha modelos que só ficam na escala mais baixa. Quando a gente tratava de UML, a gente ficava pensando em classe, em coisa muito baixa. E o cara tinha que resolver problema grande, né? Eu sempre falo, exemplo, do shopping center. Você vai projetar um shopping center, né? Ah, um shopping center, tá. Mas quais são as grandes decisões que você tem que tomar, né? Ah, não, eu tenho que saber quantos andares vai ter o shopping center, qual, não é isso? E na computação é como se a gente fizesse assim. Ah, você quer fazer um shopping center? Vamos começar a construir a cabine de segurança da entrada dos carros. Não, não, pera aí, mas você vai construir aqui? Quantos andares tem um shopping center? Ah, depois a gente pensa nisso. Vamos construir aqui um negócio para os carros entrarem logo. Porque a gente já começa a construir um negócio. Então a gente faz muito isso em computação, né? E vocês pensem esse problema na área de saúde também. Se eu sou um cara de saúde pública, eu tenho que pensar primeiro numa escala grande. E depois eu vou descendo, tá certo? Então, como você chega de barco nas Maldivas, tá certo? Você está saindo, sei lá, de Guarujá. Não dava para sair de Campinas, porque eu estou imaginando que você está de barco, tá, gente? Então você imagina assim, ah, eu vou pegar o mapa de Guarujá, dessa quase, daqui eu saio e eu penso. Essa é a escala que a gente trabalha, obviamente, na computação. Mas, na verdade, se eu fosse fazendo um zoom out, Guarujá está aí, olha lá, estou chegando no Brasil, tá certo? Olha o mundo, tá certo? Então, se eu pensasse em escalas, talvez eu tivesse que começar a pensar nessa escala, não é? Para depois ir pensando, ah, tá bom, aqui, nessa região, estão lá, e chega lá as Ilhas Maldivas, aqui são as Ilhas Maldivas. Mas note que eu precisaria, provavelmente, na hora que eu fosse fazer o trajeto, de mapas em várias escalas, tá certo? Por exemplo, eu estou saindo de Guarujá, eu preciso de uma mapa de escala que me diga onde tem rochedo, para eu desviar o barco para não bater no rochedo, onde tem banco de areia, as correntes ali, tal, tal, tal. Beleza, tem que ser um mapa super detalhado para eu poder sair de barco, tá certo? Quando eu entrar no Oceano Atlântico, eu não preciso mais de um mapa ultra detalhado, tudo bem? Eu preciso de um mapa numa outra escala, talvez com as correntes marítimas, uma coisa, né? Quando eu começar a chegar nas Maldivas, tudo bem, talvez eu precise de um mapa numa escala mais baixa para poder ver como é que eu vou chegar e tal. Se vocês lerem o livro de Amir Klintz, né, 100 dias entre o céu e o mar, ele fala muito dessa questão dos mapas, e eu achei muito legal, eu aprendi muito quando eu li esse livro. Ele mostra, justamente, que ele precisava do mapa numa escala para sair de um lugar, do mapa numa escala para chegar em outro lugar, né, em escalas diferentes. E os navegadores lidam com isso, tá? Eu não posso ter um mapa na escala máxima de todos os lugares do mundo, tá certo? E na modelagem, a gente está aprendendo a lidar com esse tipo de problema. E tem uma área que é muito interessante, então, primeiro você tem que pensar o que é um modelo, né? Você está tentando representar alguma coisa, você tem alguma coisa, uma abstração de alguma coisa que você está tentando representar. E uma das áreas que começou a se formar, que é muito interessante, eles chamam de Model Driven Architecture. É a ideia de que eu posso pensar modelos em escalas diferentes para lidar com o problema. E depois tem coisas em automatização que eu não vou falar aqui, mas ele fala que eu achei muito interessante, tá vendo? Enquanto os cartógrafos criam diferentes tipos de mapas, se você pegar um cartógrafo, dependendo do que você quer fazer, vai ser um mapa diferente, tá certo? Para modelar diferentes aspectos geográficos, né? O software, tradicionalmente, se concentra em um modelo único, que é o código. O mapa equivalente a uma fotografia em tamanho real. Eu achei isso muito interessante, né? É como se eu quisesse tudo fazendo em tamanho real, e não dá, tá? Então, se a gente for trazer o problema para a saúde, a gente já estudou aqui as várias escalas que a gente lida, lembra? Então, a gente falou sobre a escala do átomo, da molécula, do vírus, bactéria, células, tecidos, indivíduos, e tem a escala coletiva, que a gente começou a falar um pouco mais hoje, né? Então, essas escalas, né? E depois, as escalas também podem ser vistas nas diversas áreas disciplinares da bioinformática. Então, aqui está o livro de Short Life, tentando classificar as áreas da bioinformática que lidam com as diversas escalas, né? Então, escalas têm sido importantes. Essas são as três escalas que a gente viu aqui no... que vocês receberam para fazer o trabalho. Então, você pode pensar na escala do ser humano, né? E todas as coisas que estão envolvidas, né? A gente já tinha falado sobre isso. Aí você pode pensar aquelas escalas que vão desde a microbiologia, moléculas, tecidos, né? Mas aí eu estou pensando no indivíduo, mas eu posso pensar no indivíduo nas várias escalas, né? Quando eu faço medicamentos, quando eu trato, né? Ou quando eu trato um tecido que está funcionando de uma forma errada, um órgão, etc. Até o indivíduo inteiro. Mas eu posso pensar na escala da organização. Então, eu estou falando do hospital, eu estou falando da clínica, ou eu estou falando do lugar que está atendendo o paciente. Isso é uma segunda escala, mas que envolve a primeira... E a reflexão que vocês fizeram aqui na sala, né? Tem vários problemas que estão na escala de cima, que envolvem a escala de baixo, né? E alguns até pensaram, o que eu uso para solucionar as escalas de baixo pode me ajudar no planejamento da escala de cima. E isso é muito comum, tá certo? Coletar isso se sabe, se faz com computação em várias áreas, né? Por exemplo, eu já trabalhei muito na área de controle de estoque. E existe uma coisa que é muito bacana de trabalhar em controle de estoque, que é o que se chama de estoque mínimo. O estoque mínimo é a tentativa da empresa manter o mínimo de estoque possível. Por quê? Porque estoque é dinheiro parado, basicamente, né? O mínimo de estoque possível, de tal maneira que nunca falte o produto quando o cliente for comprar. Então esse é um desafio complicado, porque a solução poderia ser Ah, eu posso botar, se eu tiver um monte, nunca vai faltar. Mas eu vou ter um monte de dinheiro empatado, parado lá, aquele negócio. Então como manter o mínimo e nunca faltar? Isso é uma equação que você tem que ir pegando os dados do sistema, um defly das vendas, não sei o quê, quanto tempo o seu fornecedor leva para entregar o produto, não sei o que lá, e ir calculando esse negócio. E isso para cada produto. Isso é muito bonito. Foi uma área que eu trabalhei bastante, me diverti bastante nessa área. Então é uma área que você pensa como coisas de baixo podem alimentar coisas de cima. E no nível populacional. Então você vai pensar agora políticas públicas, etc, etc, etc. E note que para cada escala você tem que ter uma maneira de lidar com o problema, de modelar o problema, e às vezes pensar como a escala de cima interage com a escala de baixo. Então aqui vai ter como distribuir pacientes em o que eles chamam de reguladores, como é que eu pego um paciente em regulação de saúde, e digo em que hospital esse cara vai estar. E isso é um problema, às vezes, na emergência. E aí você vai ver literatura falando. Abortagens ou trabalhos que se preocupam com modelagem nos diversos contextos. Aqui é um trabalho que fala um pouco de modelagem para simulação. Mas a gente pode pensar, a mesma tipo de questão que você vai pensar em simulação, você pode pensar em, por exemplo, alguma coisa que você está usando para solucionar um problema. Então note que tem esse artigo, ele classificou. Existe a área de epidemiologia, promoção de políticas de saúde, e promoção da saúde. Então essa é uma escala, ou é uma área que é entendida como muitos trabalhos desenvolvem soluções de modelagem pensando nisso. Health Care and System Operation já é mais naquela coisa do nível das instituições. Mas pensando assim, chegou o cara, é no nível da instituição, mas eu vou mostrar para vocês. Mas às vezes é porque o hospital, a clínica pensa. O cara chegou, tá bom. E aí? O que eu faço com ele? Aí ele vai chegar no atendente, e vai falar para o atendente e quão grave você está sentindo dor. Aí o atendente tem uma escala, já viram isso? O Secom aqui tem. Ele tem uma escala de gravidade. Eles até botam na parede para você saber. Tipo, isso é meio ruim, né? Porque o cara pode simular alguma coisa para ser atendido rápido. Mas assim, existe uma escala. Se você estiver nessa escala tal, você vai ser atendido imediatamente. Se você estiver na escala, aí tem os sintomas que determinam, ah, você vai agendar, né? Teve uma vez que eu estava com um negócio de uma escala que eu cheguei e falei assim, mas eu consigo agendar isso para quando? Aí eles falaram quase para o infinito, porque é muito pouco importante que você tenha. É improvável que você tenha algum problema. Se você quiser se inscala, você agenda. Mas no nível de verdade, você está lá atrás, porque isso é muito pouco importante. E eu não acho errado. É uma alocação de recursos que você faz. Tem um cara que tem na emergência. Tem esse negócio aqui que provavelmente você não tem nada. Só se você encrencar e você quiser mesmo ver o que é. Depois tem a parte de design ou de projeto, onde você... E é um pouco o que eles estavam falando. Como é que eu previamente vejo as coisas e vou prevendo e me planejando para na hora que acontecer atender? E isso é interessante. É você se antecipar. Não é só você mapear o que eu faço com o paciente, mas é você se antecipar na ação para alguma coisa. Aí tem a parte de decisão médica, que é o segundo trabalho de vocês. Que é aquela parte de... Ah, mas como é que eu modelo o processo de... Ah, o médico encontrou o paciente, ele está sentindo dor de cabeça, o que eu faço agora? Então, toda essa coisa de... A gente trabalhou bastante nessa parte, né? Como eu modelo a parte individual do médico tomando decisão. E existe planejamento de eventos extremos, tipo catástrofe de avião, um avião caiu. O que eu faço? Vocês acham que não, mas isso tem bastante treinamento. Tem o Roger, que é um interno lá da... Um aluno lá da medicina que está trabalhando com a gente. Eles participaram de uma simulação no aeroporto aqui em Viracobos, uma simulação de atendimento para um avião que cai. Então, eles vão lá, todo mundo, vem helicóptero, eles fazem a simulação toda, assim, entendeu? E eles têm que... Então, eles são preparados para isso, né? Existe um planejamento para isso. Por que modelar no computador? Essa é uma questão. Por que a gente fala de computer model? Por que é melhor do que fazer no papel? Quem é que pode me dizer? No papel ou na prática? É, ou na prática, ou por que que modelar as coisas no computador é importante? Por que que a gente fica falando, olha, a gente quer modelar as coisas no computador? É mais barato. É mais barato, concordo. O que mais? Porque eu não tenho que sair imprimindo e distribuindo, por exemplo, né? O que mais? Eu posso replicar rapidamente, né? É verdade. O que mais? É um ambiente bem controlado. É um ambiente controlado. No limite, eu posso fazer as máquinas interpretarem algumas coisas também. Tá certo? Eu vou falar aqui, existe, por exemplo, um negócio chamado workflow, né? Que é uma coisa que se usa muito em organizações, né? Que às vezes você pode fazer. O paciente chegou aqui no hospital e eu faço a ficha dele. Aí o próprio sistema já ativa não sei quem, não sei aonde, pra dizer, olha, tem que imprimir uma etiqueta, você vai ter que receber o paciente que tá chegando. Aí o próprio computador, ele interpreta o guideline e vai ajudando o sistema a conduzir aquilo. Então, no limite, as coisas podem ser interpretadas por computador. O que mais? Então, modelagem em computador é muito importante. Tá certo? E é por isso que existe realmente um esforço grande em fazer o que eles chamam de guidelines and pathways. E eu vou mostrar pra vocês um pouco, eu já tinha falado sobre guidelines, né? Que é a ideia de você... Começa, né? O primeiro passo é você pensar, eu quero representar coisas, guidelines ou caminhos que devem ser seguidos por pessoas, né? E existe, hoje em dia, uma influência muito forte do evidence-based medicine que a gente estudou aqui pra também determinar essas coisas. Por exemplo, se for um guideline pra um paciente que chega com um certo sintoma, como é que eu determino a melhor prática pra aquele caso? Então, eu vou usar medicina baseada em evidências pra dizer, olha, primeiro faz um exame assim, depois faz isso aqui, né? E aí, existem o que eles chamam de Computer Interpretable Guidelines, que é a ideia de que o guideline, além de ser, né, feito no computador, ele pode ser interpretado por máquinas, de forma que as máquinas possam dar assistência a essas coisas, tá certo? E quando a gente chega na área médica, na área de saúde, né, tem vários modelos que são usados pra fazer esses Computer Interpretable Guidelines. Aí vocês estão vendo um trabalho de um aluno nosso, o Bruno, que foi lá no laboratório, e que ele fez um estudo sobre os vários tipos. Por quê? Porque nesse estudo dele, ele tentou ver esses modelos, como é que eles são, né? Principalmente no nível de Guidelines de decisão médica, né? Ou ações que você tem que fazer dentro da instituição, né? Então, ele viu, ele olhou lá, né, trabalhos, né, que estudaram, que conseguiram reconhecer oito tipos de modelos diferentes, e que esse Task Network Model é o mais comum. Eu vou explicar por quê. Por que que a gente, por exemplo, o Bruno estudou por que que, por exemplo, esse é um modelo TNM, né, que é o Task Network Model que eu já cheguei a mencionar pra vocês. E o Task Network Model ele é interessante pelo seguinte, a gente na computação já tenha longamente, e isso aqui é uma tabela do trabalho do Bruno, tem um negócio chamado Workflow, tá certo? O Workflow é uma forma de você modelar um fluxo de atividades, né? E, eu vou mostrar depois um exemplo de Workflow aqui, e, há sistemas maduros, antigos, na área da computação, que fazem, inclusive, automatizam Workflows. Inclusive, alguns que o cara você pode fazer um formulário pro cara entrar um dado e ele manda não sei pra não sei quem, pra não sei aonde, não sei quem, tem que tomar, tem que ter uma ação, e se o sistema fica avisando o cara, você tá atrasado, faz, então, isso já existe na computação há muito tempo. E por que que, na área de saúde, se pensam modelos diferentes? Então, aqui tem uma tabela que ele fez, e os primeiros aqui, na verdade, você pode olhar aqui, Workflow, WFMS, eles são modelos de Workflow, que são modelos mais na área da computação. E os últimos aqui são o que ele chama de C e G, que são voltados à parte de saúde. Por que que eles são diferentes? E esse foi um estudo profundo que ele fez, tentando entender quais são as características, quais são as coisas que tornam eles diferentes. Uma coisa interessante que a gente percebeu nesse estudo, é que na área de saúde, a imprevisibilidade é muito grande. Então, é difícil você fazer coisas muito rígidas, tá certo? Então, por exemplo, se a gente pensar que o Workflow é muito usado em empresas, tá certo? Eu consigo fazer um Workflow muito fácil para prever. Na hora que um cliente faz um pedido, o pedido vai para o setor de não sei o que, do cliente fazer o pedido, até receber do outro lado e pagar. É fácil fazer um Workflow mais ou menos formatado? É. Os imprevistos são imprevistos, geralmente não deveriam ser o frequente, deveriam ser o menos frequente e a maioria deles dá para prever. Tipo, ah, o cliente não pagou, o que eu faço? Então, não é nada assim, tipo, na saúde não é assim. Na saúde é, ah, tá, o próximo passo é que você vai aplicar esse medicamento. Tá, o coração do cara parou. Ou a pressão subiu. Quantas possibilidades? São N. Então, o nível de imprevisibilidade nesse sistema de saúde é muito maior. O que fez com que eles adotassem modelos diferentes. Por exemplo, o Test Network Model é feito de modos predefinidos que você puxa e encaixa no Workflow maior na medida que acontece um negócio. Tipo, parou o coração, não tem nesse Workflow aqui. Tá, eu vou lá buscar na minha cara e vou pegar um treco lá que encaixa aqui. Parou o coração, então, olha, faz isso. Isso aqui, você vai seguindo aquilo ali. Não, não, mas agora não sei o que. Aí o sistema vai lá e puxa. Então, é quase como se o sistema fosse on the fly montando o negócio considerando imprevistos. Tá certo? E isso é muito interessante. Não tem modelagem. Hã? Não tem modelagem. Tem. Tem porque você consegue pegar os subconjuntos, né, e tentar tratar práticas para os subconjuntos. Né, entendeu? Então, é assim, sei lá, o paciente chegou lá e eu acho que ele tem meningite. O modelo é esse? Hã? O modelo deve ser gigantesco. Assim? Não é que o modelo é gigantesco. É isso que é o problema. Se eu fosse usar técnicas tradicionais para modelar ele, ele ia ficar gigantesco. Porque eu ia... Se eu pego subconjuntos, eu não tô madurando nada, porque vai ter coisas que eu nunca fiquei ali. Não, mas é que, na verdade, esses caras aqui, eles têm uns negócios de regra que definem o que que eu consigo encaixar ali em uma situação adversa, por exemplo, certo? Ele vai explodindo conforme a demanda, assim, ele vai se abrindo. Só que as coisas que eu posso abrir ele ali e encaixar, elas têm uma... Existem regras, há uma configuração para saber o que que eu vou buchar para encaixar ali. Por exemplo, uma coisa é um paciente que está numa mesa de cirurgia e parou o coração, certo? Outra coisa é um paciente que chegou no hospital e parou o coração. São duas situações diferentes. E aí você vai puxar dois, mas tem um bloco, parada cardíaca na mesa de cirurgia, por exemplo. Aí eu posso puxar esse bloco e botar ali, tá certo? O bloco tem que existir, né? Ele existe. Então eu tenho que conhecer todas as variáveis. É, mas aí a diferença é que o bloco existe, mas ele não está previamente encaixado no workflow. Porque se ele tiver, é como se você tentar mudar ela da forma tradicional, porque a gente fez esse exercício, é como se você chegasse em cada ponto do workflow e tivesse N possíveis decisões. Aí ia ficar o que você está pensando. Uma explosão de possibilidades, tá certo? Então é mais fácil você dizer assim, olha, nesse ponto há um número X possíveis de módulos que podem se encaixar. E na hora que acontece, você puxa aquele e encaixa. Do que você abrir, porque até visualmente fica difícil de modelar. É latente, né? Eu já sei que aquele ponto pode acontecer isso. Eu só não explicitei. É. Mas a gente complica e eu também tento modelar. É. É a mesma coisa que você fazer programação procedural ou programação baseada em regras, certo? A programação procedural, se você está usando Java, você tem que fazer um if, um den, um else, você tem que ir fazendo tudo e ir construindo, tá certo? Agora, como é que você usa a linguagem de regras? Você define uma regra e diz, se acontecer tal coisa, e não existe uma sequência, tá certo? Na hora que as condições da regra se satisfazem, você puxa a regra e executa, tá certo? Aí você tem que ter uma máquina de diferença, etc, etc. Então, a analogia é a mesma, tá certo? Então, quando você pensa em regra, você está pensando de uma forma diferente. Eu poderia pegar um sistema de regras e tentar modelar ele proceduralmente? Teria. É uma explosão de possibilidades em cada momento. É porque abordar, o problema requer uma abordagem diferente. É só isso. O que você está falando de coletividade é o seguinte. Não tem uma atividade para aquilo que aconteceu, é isso? Como aconteceu uma vez, né? Eu estava lá na UTI e a mulher me falando por que eles estavam evitando ter, deixar o acompanhante ficar junto com o paciente na UTI semi-intensiva. Aí ela me contou um caso que o cara entrou com um machado, sei lá, um negócio para cortar tudo. Então, isso não tem no outro logo. Aconteceu uma vez. Eu não sei quantas vezes alguém entra com machado no hospital para cortar os... Entendeu? Vai ter casos que não tem. Eu penso na seguinte forma, porque tem um processo que vai ter um formulário de preenchimento e que a outra ponta vai receber esse formulário e preencher tudo vai para o banco de dados. Enfim, eu estou falando só que para isso tem a questão da comunicação também. Você está falando computacional? Isso. Ah, aí tudo bem. Você tem razão. a gente começa a criar uma dependência computacional. Isso é um problema. Eu acho que para isso a gente tem que pensar em como agir, sei lá, backup, não sei o quê, sistemas redundantes. Porque a gente chega num nível de capacidade de fazer as coisas que sem computador a gente já... É como banco. Se parar o sistema do computador, como é que um banco vai operar? Não dá mais para operar em papel. Não dá. Tipo assim, você vai fazer um depósito que eu vou anotar aqui na caderneta que você está sacando. Eu não sei se o cara tem saldo. Entendeu? Você está sacando aqui e depois a gente acerta e tudo bem. Obrigado. Não, não dá. O banco para. Então realmente existe isso. O que o banco resolve? Ele faz coisas redundantes, faz backup, faz tudo para... Porque não tem jeito. Entendeu? Não, é assim, a gente não tem... que da parte desses quatro estados eu não consigo fazer uma inferência para isso. Porque se eu consigo fazer isso eu resolvo o problema da saúde toda. Não, na verdade o que acontece é o seguinte, você tem que pensar coletivamente. Um hospital não vai resolver isso, mas se você começar a compartilhar isso e se você começar essas coisas começando a ser compartilhadas, você vai cobrindo uma esfera de possibilidades e você vai padronizando e você vai melhorando e você vai criando um controle de qualidade. Eu fiz um paralelo só para você entender que a abordagem é diferente, mas ele não é um sistema de regras só. Não é isso. O TNM não é um sistema de regras. Ele tem uma rede meio pré-definida e umas regras na forma que você puxa um módulo e encaixa. Mas ele não é, por exemplo, um sistema de regras. Ele funciona para um determinado contexto. É. Ele avalia o contexto e ele determina se ele vai puxar um bloco lá e vai encaixar e vai explodir aquele bloco ali. É mais ou menos assim que funciona. Ah, eu teria que ver porque é confuso. Mas assim, eu fiz um paralelo para dizer o seguinte. O sistema de regras funciona assim. Existe uma lógica global que determina que você vai disparar uma regra independente de se aquilo está no fluxo. Então, como é que ele sabe que naquele ponto precisa de algo e como é que ele encontra aquele algo? É, tem pré-condições. Tem um negócio que ele faz nos módulos aqui em cima que ele determina ali em cima pré-condições para você poder estabelecer aquele módulo. Tem todo um sistema para você determinar como você encaixa alguém ali. É, e eu não vejo muito na prática assim. Eu acho que ainda está muito na área de pesquisa. Eu não sei se na prática está se usando muito isso, não é. Eu vi muito em pesquisa assim, não sei. Tem se usado muito o ML para fazer essas coisas, está certo? Então, o pessoal está tentando reusar coisas de ML e tem trabalhos interessantes que mostram, tem um livro que mostra como a galera está usando. diagrama de classes para modelar as entidades do sistema. Vocês podem pensar isso do ponto de vista de desenvolvimento do sistema. Mas vocês também podem pensar todas essas coisas que a gente modelou aqui, que é o fluxo de um paciente. Você pode imaginar um caso de uso. E que você não pode aderir desvios no processo também. Você pode criar desse tipo de processo. Sim. Então, você pode usar toda essa parte da engenharia de software e tem gente estudando isso. Por exemplo, isso aqui é um workflow que é o diagrama de atividades do ML. Você pode fazer um workflow com isso. Está certo? Claro, aí a gente vai entrar no problema da variabilidade, etc. Mas tem coisa que você consegue fazer um pouco mais. Depende da escala, você consegue fazer um comportamento mais predefinido. Diagrama de sequência. A galera está pensando isso. Então, eu acho que é interessante você pegar o que você aprendeu e tentar aplicar na nova área. Tem vários cenários. A gente falou sobre tentativa de escrever coisas assim. Tentativas não, mas a forma de usar isso para treinamento. a gente viu várias formas de representar, que eu vou passar rápido aqui porque a gente já está perto do final. Mas eu queria mostrar para vocês que tem sistemas na internet que são repositórios de guidelines. E isso é uma coisa muito interessante. Está certo? Por exemplo, isso aqui, que é o National Institute for Health Care Excellence, ele tem guidelines. Por exemplo, você pode chegar lá e botar uma busca sobre como eu devo me comportar para fazer o diagnóstico de meningite bacteriano. E aí vai ter o guideline lá, na forma de uma árvore de processo para o diagnóstico de decisões. É claro que ainda falta, eu acho, não tenho certeza, mas ainda falta uma padronização maior entre esses institutos, que tem vários. Se isso fosse interpretável para o computador, ele é interpretável para o computador, mas eu não sei o quanto existe uma padronização entre eles. Está certo? mas é muito interessante porque você pode explodir no negócio. Aqui é de arritmia. Então, como você diagnostica, quais são as fases que você tem que seguir, o que você devia fazer primeiro. E isso são recomendações nacionais. Está certo? Aqui, no caso, eu acho que é o governo inglês. É, o governo inglês. Está certo? É um órgão inglês para isso. Está certo? Mas tem também esse daqui que ele é bom, esse aqui eu acho que é americano. É, esse aqui é americano. Ele também tem guidelines. E existe esse que é esse aqui é escocês. Ele é escocês. E aí mostra também guidelines, etc. Os guidelines deles são arquivos PDF, já não é tão interpretável para o computador. É muito mais feito assim no, não sei o que eles usam para fazer, mas talvez o processo de texto, porque são figuras em arquivos PDF. Mas são guidelines. Então, o interessante é vocês entenderem que existe esse esforço, existe muito material por aí, várias organizações, tem um artigo que mostra N organizações que fazem esse tipo de coisa. E como seria interessante se a gente conseguisse pegar esses modelos e conseguir se interoperar e trocar. Na área de enfermagem também é muito forte isso. Tem três padrões, uma Nanda, NICNOC, que eu trabalhei com eles, que são padrões para diagnóstico, intervenções e avaliação do resultado, que eles chamam de outcomes, para poder definir um novo diagnóstico e esse giro. E o pessoal de informagem é muito disciplinado nessa parte. eles têm coisas muito pré-definidas, tipo, se o diagnóstico for esse, é porque existe um diagnóstico de enfermagem paralelo com o diagnóstico médio. E o que a enfermagem está preparada são outros afetos. O conforto do paciente, como é que ele está deitado, como é que está, se ele tem feridas. Não é o diagnóstico que eu vou resolver todo o problema do paciente, mas como o paciente está no hospital. E tem muitos lugares que têm esses sistemas, eles seguem esses padrões, eles estudam, e seguem. Dizem até que o pessoal de enfermagem é mais disciplinado que os médicos para fazer essas coisas. Eu acho que isso é interessante, tá? Ok? Valeu, gente. Então, eu vou pedir para vocês me entregarem os...